Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 23 de julho, sexta-feira E hoje vamos conversar o dia aqui com uma reclamação Que vem do bairro Riacho Fundo Morador de lá Bom dia Bom dia, JC Olha A situação daqui do Riacho Fundo É de muito tempo, muitos anos Desde a Eletrobras, que tem esse problema Aí Desde a antiga Cepeda Que sempre tem esse problema Só no Riacho Fundo, na Luz dos Portos Passa uma semana Aí a gente Aqui não tem Acho que não tem presidente de bairro Para cobrar essas coisas Se não quer algum morador Aí eu Diz, não, vai lá na aventura Aí chega lá Ele diz, vamos botar Vamos resolver Aí resolve uma semana Quando é uma semana Toma, continuar Sobre o negócio lá para queimar Eu nem reclamo mais Porque minha casa sempre foi iluminada Com a luz que passa no contador Que é um absurdo Mas, enfim Vamos O que eu quero falar É o escuridão Ninguém pode Ver que está as coisas Hoje não pode Com a escuridão Diz aqui Se a gente paga É um absurdo Que a gente paga Em iluminação pública E é uma coisa assim Não é problema de falta de lâmpada É problema Na chave Ou na fotocela Não sei Na rede Na emenda da Aldacruz Com o Riachofundi Só sei que O Riachofundi pessoal Está tendo a maior venda Na cidade do Alzá Começou ontem Está indo no escuro Se Às vezes Tem algumas pessoas Que acham que a pessoa Está exagerando Está criticando Mas Não A gente está falando A pura realidade E tudo que eu falo Eu não vou falar Alguma coisa Inventada É por bem do porro Da sociedade Não é só por mim não Entendeu Publica isso para a gente A gente só tem a agradecer O senhor Nosso amigo Silvino Do Riachofundo Eu comecei O dia com essa reclamação Porque o seguinte Eu me lembrei Eu me lembrando Na primeira administração Primeira gestão Do prefeito Joel Ele fez algo interessante Olha só Asfaltou Fez muitas coisas Claro Asfaltou a estrada da guia Que era uma promessa Antiga dos prefeitos Trouxe Através do governo federal SAMU E CAPES Eu fiz um comentário Na época Acerca dessas Três realizações Rapaz O prefeito está Conseguindo Seguir o rastro Das promessas O que os outros Prometeram Ele está fazendo Interessante Porque o CAPES E o SAMU Tiraram da polícia Aquele compromisso De ficar na rua Se agarrando Com pessoas Com doente Transforme mental E levar para a delegacia Que era um erro grave E também De prestar socorro As pessoas Levando para o hospital A polícia Fez muito isso Que era outro erro Mas não tinha outro jeito Bom O que acontece hoje Que a gente percebe É que o prefeito Não está conseguindo Fazer sequer As próprias promessas Honrar as próprias promessas Quem começou Realizando promessas Dos outros Não está conseguindo Fazer sequer dele Por que eu digo isso Nós já fizemos Uma matéria No Riacho Fundo Há uns três anos Aproximadamente Problema de iluminação E permanece o problema E na época A gente ouviu Do poder público Uma resposta Que iria resolver O problema continua Eu não sei Qual é O agendamento Da solução Dos problemas Mas eu creio Que deveria ser Pelo tempo de pedido Pelo tempo De solicitação Eu sei que tem Um cronograma Sempre que a gente Vai entrevistar Alguém da gestão Eles falam Que existe um cronograma Mas eu creio Que esse cronograma Deveria seguir O tempo da necessidade E o tipo de necessidade Só para a gente Encerrar aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Que eu quero Que vocês compartilhem A gente fez uma matéria Aqui na casa Da Aqui na rua Na Alemora Se eu não me engano Que duas senhoras Acamadas Mãe e filha Essa matéria Repercutiu Muita gente ajudou Somou realmente E eu mostrei A situação da rua Mostrei a situação Triste da rua Agora Na semana De aniversário Da cidade Foi feito lá A inauguração E me convidaram A própria Luciene Que é a mãe Da Mãe e irmã Respectivamente Das duas meninas Que estão acamadas Filha e irmã Aliás Convidou Eu não fui Aí até me mandaram Um áudio Ô pais Por que ele não veio E tal Foi a matéria dele Que fez Eu vou dizer Por que eu não fui Porque com certeza As autoridades Irem fazer Pronunciamentos Festivos Com balões Com fogos E tudo mais E na realidade Meu caro prefeito Tem certas inaugurações Que ao invés De festa Deve ser feito Um discurso Com pedido de desculpas Pelo atraso Pedido de desculpas E sem festa Sem festa Entendeu É conquista É motivo de alegria É Mas No caso dessa rua Trinta e tantos anos De pedido Lembrando que Desses trinta É Mais de doze Na sua gestão Como prefeito Então ao invés De um discurso Bonito E tal Estamos aqui Deveria ser Um pedido de desculpas Então Vamos dar uma olhada Para o pessoal Do Riacho Fundo Que é um pedido antigo Inclusive temos Matéria de arquivo E o rapaz O Silvino Não só esse áudio Mas me mandou também Um vídeo Mostrando a situação Tá bom Tá feito aí A reclamação Feita a reclamação Vamos Aguardar aí Um posicionamento Do nosso amigo Marconi Alisson Que está aí Na frente Dessa Dessa pasta Queremos acreditar Que ele tem uma resposta E que com fé em Deus Não somente No verbo Mas na ação Tá bom Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus Sabe São todos nós No final de semana Chegando Como dizem os jovens Sextou Gente Pelo amor de Deus Vamos ter cuidado Com esse sextou Tá bom Nosso amigo Tá bom Minha amiga Célia Lá de Alagoas Também Rapaz Só gente boa Acompanha da gente A Rose Lá na Bélgica A Salete Também Muita gente Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe Todos nós Portal AJC 24 Horas Com você